Olá família, mesa preparada, viração do dia, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, forte abraço aí a todos os irmãos e irmãs, companheiros do caminho, companheiros do caminho, aqueles que compartilham o pão enquanto caminho, é isso que Cristo nos enviou a ser e a viver, homens e mulheres, irmãos, família que compartilham o pão, repartem o pão enquanto caminho, amém? E é um caminho, é o caminho que nos leva ao Pai, que nos traz de volta ao Pai, é o caminho do conhecimento da nossa origem, da nossa natureza, de quem de fato somos em Cristo, como filhos e filhas de Deus, amém? Graças a Deus. Irmãos, a gente está com o horário nosso assim, avançado e eu quero, a gente vai ser bem breve aqui agora, porque hoje está sendo um dia assim de grandes desafios aqui para todos nós, especialmente para a nossa casa, muito especial e muito mais especialmente ainda para mim e para o meu irmão, nosso pai acabou de ser internado, uma infecção grave, dada o estado dele, repentina, ele estava bem até dois dias atrás, bem assim na medida do possível, bem dentro daquilo que são as condições dele, com todos os desafios do Parcos e tudo mais, eu e o Ricardo, meu irmão, nós somos muito gratos a Deus, é só gratidão no nosso coração, por termos caminhado até aqui e sermos tão honrados, tão honrados por Deus, então em nome de Cristo Jesus. Jesus, mas ele acabou de dar entrada agora na UTI com uma insuficiência respiratória grave, então eu fiquei pensando aqui se a gente teria esse tempo aqui ou não, mas como essa é uma mesa de comunhão, de fé, de sim e amém, eu quis entrar só para ter um tempo de oração e a gente poder orar juntos aqui, como a gente tem feito por tantos outros, tantas famílias, tantas pessoas e queria orar com vocês, aproveitar esse tempo de fé e usufruir, então eu quero entrar aqui hoje para usufruir dessa mesa, desfrutar desse lugar de tanta graça e essa mesa que tem me abençoado tanto, me abençoado profundamente, abençoado minha casa, essa mesa que tem sido assim, consolo, renovação, ânimo, estar com vocês aqui e ter esse compromisso, esse empenho de estar junto, muitas pessoas pensam que é um sacrifício e não é, é um momento mesmo assim, um encontro de refrigério, é uma mesa, é uma mesa e eu quero agora, junto com meu irmão lá, usufruir dessa mesa e colocar uma vez mais, declarar nossa profunda e mais absoluta confiança naquilo que são os desígnios de Deus, eu não conseguiria entrar na presença do pai agora para falar do meu papai lá, sem saber que por mais, por mais que eu faça planos e por mais que eu pense alguma coisa a favor dele, a palavra de Deus diz que Deus é quem sabe os planos que ele tem a respeito de nós, são planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Hoje conversando com meu irmão, a gente até concluiu uma coisa junto, às vezes a gente tem a tendência de olhar para alguém com a idade que ele está, com todos os desafios que ele já viveu e tantos milagres que a nossa casa já desfrutou, a gente pensa assim, ah, ele teve uma piora, será que ele teve uma piora ou ele teve uma melhora? O que é melhor e o que é pior? O melhor é ter força ou o melhor é enfraquecer? O melhor é ser forte ou o melhor é depender? Então, mais uma vez, meu pai teve uma melhora. Ele está melhor, porque agora ele está lá pendurado no fio invisível da misericórdia de Deus. Contando exclusivamente com a bondade e a misericórdia do Senhor. Melhor é melhor do que quem está cheio de saúde. Porque foi isso que Deus falou para o Paulo. Ele falou, Paulo, a minha graça te basta. Sabe, mas eu queria muito estar aqui com vocês e orar na certeza de que a graça, a graça nos basta, a graça nos basta. A suficiência mais absoluta da nossa vida é a graça de Deus, que nos ensina a viver. E ele nos ensina a viver pela graça na total dependência da sua bondade e da sua misericórdia e sendo profundamente inspirados pela sua fidelidade. Então, uma vez mais, colocando os olhos na fidelidade de Deus. Hoje eu passei o dia meditando sobre isso. São tantos desafios, mas a palavra de Deus diz... Às vezes a gente está tão carregado de culpas e equívocos. Tantos equívocos na nossa vida, tantos desacertos. E ele vem na sua bondade, o nosso pai na sua bondade diz... Ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode ser infiel a si mesmo. Ele assumiu, ele nos consagrou quando a gente nem forma, nem substância era ainda. Nós não fomos consagrados pelos nossos pais a Deus. Nós fomos consagrados por Deus aos nossos pais. Ele nos consagrou, ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele nos deu um nome. Ele nos deu um nome quando a gente nem forma tinha ainda. Por isso, ele está melhor. Ele está melhor. Uma vez mais, ele está melhor, está lá repousando e respirando às custas da bondade e da misericórdia de Deus. Então, eu queria orar agora agradecendo a Deus e agradecendo toda a fidelidade. Agradecendo o privilégio da gente poder tratar tudo isso com dignidade. Para mim, o tempo todo, o tempo todo, a minha gratidão, a gratidão do meu irmão tem sido de ver a dignidade. A dignidade. Como nosso pai, aquele que nos fez, aquele de quem somos, aquele de quem são todas as coisas. Somos dele, somos nele, somos para ele. Somos para ele, somos dele, somos por ele. E como ele nos trata com a sua dignidade. Nós não queremos outra coisa nessa vida. A não ser a dignidade. A honra. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, porque essa é uma mesa de amor. Essa é uma mesa de esperança, de consolo, de paz. É a mesa que o Senhor prepara. Quando o sol se esconde, quando as trevas chegam, a noite se aproxima. E a Tua palavra diz que para o Senhor, o dia e a noite são a mesma coisa. é a mesma coisa. É isso que nós queremos nas virações dos nossos dias. Mais uma vez, mais uma vez, o dia está virando. a luz se apagando, a noite chegando, as questões, as incertezas, as sombras, as silhuetas. As silhuetas, a noite são só silhuetas, são sombras. A sombra da noite, mais uma vez, a luz bendita da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, da Tua bondade, brilha sobre nós, ilumina os olhos do nosso entendimento e acalma, Senhor, e traz paz à nossa mente e ao nosso coração. Uma vez mais, nosso Pai, seu Paulinho está lá, deitado nos Teus braços, repousando, descansando, para que o Senhor decida, para que o Senhor, ó Deus, nos diga, para que o Senhor fale conosco, fale com Ele, para que o Senhor nos dê direção a respeito do que vem pela frente. Por isso, Deus, nós não queremos a existência, nós queremos a vida. Nós não queremos longevidade, nós queremos eternidade. Nós não queremos o prolongamento das nossas horas, nós queremos, ó Deus, a intensidade delas. Em nome de Cristo Jesus, que toda hora, cada minuto seja intenso. Que a vida seja eterna, ó Deus, e que a luz do Senhor brilhe em todo o tempo, em nós e através de nós. Nossos olhos são iluminados, eu quero clamar que naquilo que temos sido consolados, naquilo que a nossa casa tem sido consolada, esse tempo aqui também seja de consolo para todos aqueles que agora estão passando por algum tipo de tribulação. Essa é a palavra que queima agora no nosso coração, naquilo que atravessamos como tribulação. Nosso coração é grato, em todas as coisas somos gratos a Deus, porque naquilo que somos consolados, nós podemos consolar a outros. Então, que esse tempo agora, que essa mesa de hoje seja mesa de consolação, de esperança, de ânimo, de fé, de renovo, de disposição, de ousadia, em nome de Cristo Jesus, guarda o coração do Ricardo, ó Deus que tem entregue tanto, Senhor, que tem depositado tanto na vida da nossa família, da nossa casa. Que o coração dele seja guardado, nosso coração, dos netos, das noras, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Nossa alma, nosso entendimento, lavados, ó Pai, nesse mundo, nessa vida, nossos olhos colocados no Senhor, que fez o céu e a terra, a quem nós pertencemos. Somos do Senhor, somos para o Senhor, somos no Senhor, e ó Deus, nem vida, nem morte nos separará desse amor. Nada poderá nos resistir ou sobrepujar a tua fidelidade. Pelo sangue do Cordeiro, que a paz bendita do Senhor, que é derramado sobre a nossa casa, inunde, transborde em todos os corações, que haja renovo de fé, de esperança e de alegria na casa de todos, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Fica na paz.